Eu já vim aqui uma vez, impossível esquecer, que eu fiquei com ela ali, na mesa perto da TV. Tá parecendo um déjà vu, eu de novo nesse bar, dessa vez não vim sorrir, vim beber pra não lembrar, vim pra não ligar e não mandar mensagem. Tava precisando de uma distração, acho que o destino tá de sacanagem, os meus amigos tão de zoação, me trazer pra esquecer logo aqui, nesse combo de recordação. Em casa eu choro, 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 e o choro é de quem perdeu, de madrugada eu só pioro, e sem chover o bairro encheu. Porque eu só choro, 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 fiquei solteiro e tô naquela, fazendo amor falsificado, original é só com ela, pago uma dose pra quem me ouvir falar dela.